A nossa primeira reportagem de hoje destaca a produção de hortaliças em Varginha, no sul de Minas. Uma família inteira se dedica há 45 anos à produção de alface, chicória, cheiro verde, entre outras culturas. A produção já é referência na região. Os desafios, como sempre, são as mudanças climáticas e as oscilações no mercado. Eu fui conhecer de perto a plantação. Acompanhem comigo. A plantação ocupa cerca de 2,5 hectares numa propriedade próxima à Varginha. Ali são produzidas hortaliças das mais variadas, como alface, chicória, cheiro verde, rabanete, entre outras. Os cuidados vão desde a irrigação, passando pela colheita no tempo correto. A gente planta semanal. Então, vamos supor, a gente tem um dia certo da semana para plantar. E esse ciclo faz toda semana. Após 45 dias que foi plantada, ela já entra no ciclo da colheita. Ela já pode ser colhida. Então, é um ciclo que toda semana a gente planta, para toda semana a gente ter mercadoria para poder estar colhendo. Essa época do ano, muita chuva, sol quente, isso é muito promissor para a saída de mato. Tem muito mato. Então, se você arrancar os matinhos com a mão ou com a enxada, isso atinge a raiz da planta. Então, aqueles copinhos a gente coloca para a proteção do pezinho da alface e joga um herbicida ali para poder estar matando aqueles matinhos. Com isso, a alface, ela cresce com menos danos. Ela sofre menos, porque aí a raiz não fica exposta. A gente trabalha diariamente. Então, todo dia tem colheita, de domingo a domingo. Toda semana tem plantação. Todo dia tem que fazer irrigação. Então, é o trabalho diário. Por dia, a propriedade produz mais de 60 dúzias. Com a chegada do verão, as perdas também são grandes. Uma das principais dificuldades do produtor rural nessa época do ano é o calor, especialmente para quem planta hortaliças, verduras, alface, couve, como é o caso da Adriana. A dificuldade é normal do produtor rural do dia a dia, mas tem também a questão do clima. Tem. O clima influencia muito. Esse sol muito quente, ele requeima a mercadoria, o produto. E com isso, tem uma perca muito grande. A perca com o sol excessivo, mais esse calor, dá em torno de 60%. E isso aumenta muito o custo no final, porque o prejuízo para o produtor é grande. Então, isso prejudica um pouco. O que a gente tem aqui para mostrar, por exemplo, dessa situação? Então, essa aqui são a selga. Elas estão todas requeimadas, né? Então, já não serve mais para consumo, para venda. Então, elas já são descartadas. Esse é uma selga que ficou aqui exposta há quanto tempo, mais ou menos? Ela está no ciclo de produção dela. Só que o ciclo de produção foi encerrado pelo calor, então ela já estaria sendo colhida. Mas, pelo estrago que está, ela já vai ser descartada. Mesmo com irrigação, com os cuidados? Mesmo com irrigação, o que acontece? A gente irriga, só que a água já está quente. Com isso, aí vem indo o sol excessivo. A planta acaba se aprudecendo com a água e o excesso de calor. Mesmo com as ações da natureza, o trabalho ali na plantação é feito para evitar o desperdício e oferecer ao consumidor uma qualidade diferenciada. A gente já tem, assim, como são muitos anos de produção, a gente já tem um determinado reconhecimento, já trabalhamos muito na feira do produtor. Então, e hoje a gente trabalha com supermercado, com sacolão. Então, já tem os destinos certos para onde a mercadoria vai. Porque aí a gente já tem um esquema montado, né? Para ver a quantidade, já sabe, a gente já tem tudo planejado. A quantidade que é plantada, a quantidade que é colhida devido ao pedido de cada comércio. Então, isso já vem, já está mais organizado hoje. A gente já colhe o que está para vender, não colhe para sobrar. Tipo assim, colheu, sobrou, se alguém quiser. Se ninguém quiser, a gente joga fora. Então, não é assim. Já tem um planejamento hoje na venda. A família da Adriana está há mais de 40 anos trabalhando com hortaliças. Uma história de vida que passa de geração em geração. Eu falo que isso é herança, né? Começou com o meu pai e com o meu padrinho. E, consequentemente, veio os irmãos. E, com isso, veio os filhos, né? Eu sou a mais velha. Aí, depois, vem primos também que trabalham com hortaliças. Hoje, meu menino já me ajuda. Então, vem de sequência. Já faz aí uns 45 anos que a família trabalhe nesse ramo. E, depois da colheita, o trabalho continua. É hora de picar a couve, embalar e arrumar os outros produtos. Deixar tudo pronto para as entregas. Segundo a produtora rural, mesmo contando com a ajuda de toda a família, o olhar feminino ajuda na hora de cuidar dos negócios. Dizem que o feminino é mais organizado, né? Mais enjoado, vamos dizer assim. Então, o meu estilo é assim. Eu não vendo para os clientes o que eu não compraria. Então, a gente trabalha em cima da qualidade. Olha, parabéns aí para a Adriana e para todos os outros produtores rurais que sempre nos acompanham e que também plantam e colem tudo o que a gente consome de bom e de melhor, não é mesmo? Obrigado. 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 Obrigado.